A CIDADE NO BRASIL A todo minuto, machuco a alma Mesmo sem te tocar, você mora em mim Quanto menos te tenho, mais eu me lembro Pois não consigo tirar você da minha mente E me pergunto mil vezes Por que tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Que me proíbe pensar, que me ata e desata Aos poucos me mata, me tira o sono Nem sei mais sonhar Por que tão cruel o amor Que não me deixa esquecer De querer te amar Pois entrou em meu sangue Dominou o meu corpo Mergulhou em meus olhos Ganhando o meu coração Por que tão cruel o amor Não se acaba um amor Quando um não está Nada pode apagar Nada pode apagar E de mim arrancar Uma linda história E tirar da memória Os sonhos e glórias Por que tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Que me proíbe pensar, que me ata e desata Aos poucos me mata, me tira o sono Nem sei mais sonhar Por que tão cruel o amor Que não me deixa esquecer De querer te amar Pois entrou em meu sangue Dominou o meu corpo Mergulhou em meus olhos Ganhando o meu coração Por que tão cruel o amor Por que tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Que me proíbe pensar, que me ata e desata Aos poucos me mata, me tira o sono Nem sei mais sonhar Por que tão cruel o amor Por que tão cruel o amor Que me ensinou a chorar De querer te amar Pois entrou em meu sangue Dominou o meu corpo Mergulhou em meus olhos Ganhando o meu coração Por que tão cruel o amor Mergulhou em meus olhos Dá-te amar Äs e cús Que me ara Melgulhou em meu sangue